Olha aí mais uma vez em Imperatriz, o candidato ao governo do estado, senador Roberto Rocha, acompanhado do candidato a deputada estadual, Cabo J. Ribamar, o Senado da República, Alexandre Almeida, Federal Sebastião Madeira, o que traz mais uma vez, senador Roberto Rocha, a Imperatriz e região, além é claro, de esplanar mais uma vez as suas propostas e a inauguração do Comitê Central. Pois é, o nosso comitê será aberto agora para poder atender toda a região, atender todos os nossos candidatos, candidatos ao Senado, como Alexandre Almeida e Zé Reinaldo, os candidatos a deputado federal e estadual, e o nosso candidato a presidente da República, Geraldo Alckmin. Imperatriz é uma cidade muito forte, muito rica e que ajuda muito o Maranhão. E nós queremos dotar a Imperatriz e região de condições infraestruturais para fazer mais ainda a exploração correta da nossa riqueza natural. E, ao mesmo tempo, fazer investimento nas pessoas que moram aqui nessa região, investimento no Maranhense, investimento em capacitação profissional, educação, cultura, esporte, lazer, segurança, para que o Maranhense possa ser sócio dessa riqueza natural. Nós não podemos continuar convivendo num Estado rico e um povo pobre, um Estado que tem tanta riqueza natural e o povo não tenha participação nenhuma dessa riqueza. É preciso ter gestão no Maranhão. É preciso saber que a mudança se faz com a população, mas a transformação se faz é com a gestão. E o Maranhão precisa, sim, de uma gestão transformadora para mudar a vida do seu povo. E a gente observa um certo crescimento de uns dias para cá na popularidade do senador Roberto Rocha no quesito pesquisa eleitoral. É lógico, o Maranhão, como disse, é um Estado politicamente muito pobre. E exatamente por causa da pobreza política, que não propõe sequer um debate, observe qual é o Estado do Brasil que até essa altura nunca fez nenhum debate entre os candidatos a governador, nem entre os candidatos a senador. É o Maranhão, porque as forças que polarizam a campanha, a eleição, a política, não tem interesse de debater, porque querem debater o Sarney e o anti-Sarney. Não querem debater o Estado. Quem não discute ideias, termina discutindo pessoas. Nós, hoje, tivemos mais uma triste notícia, que a Difusora cancelou o debate. A Difusora é uma empresa de um senador, mas que está arrendada para o governo do Estado. E o governador quer calar a boca, não quer que ninguém debata o Estado. Nem ele, nem a ex-governadora. De modo que a gente fica refém apenas de um debate no final da campanha, que é um debate feito pela Rede Globo, que é obrigatório. E a gente vai esperar esse debate. Mas, enquanto isso, a gente está andando pelo Maranhão, debatendo com as pessoas nas cidades, nas ruas, mostrando que o Maranhão não é um Estado problema, que o Maranhão é um Estado que tem condição de ajudar muito ainda os maranhenses e os brasileiros de todos os cantos do país.